Vai ser mais um jogo difícil, com o campo, creio que vai comparecer todos, o Atlético brigando pelo título, acho que tem muito tempo que não consegue esse título, e a gente vai, eu particularmente gosto muito desses jogos difíceis, de pegada, para a gente lutar e tentar nossos objetivos, e eu sei que todos estão concentrados, estão focados enquanto é isso, vamos chegar a fazer um grande trabalho, se apresentar bem, para que a gente, quem sabe, consiga alguns pontos diante da casa do Atlético. Por um lado, sim, que Diego Costa vem se destacando em cada partida, em cada momento, está vivendo num momento muito feliz na sua carreira, e feliz se ele não tiver, mas a equipe do Atlético tem muitos jogadores de qualidade, como eu estava vendo o jogo ontem, outro brasileiro entrou no lugar do Diego Costa, e acabou fazendo um grande gol, e a gente está focado, sabe que é uma equipe que tem suas qualidades, sai um entre o outro do mesmo potencial, e vamos estar bem focado, enquanto é isso, para a gente fazer um bom papel, um grande futebol. Tchau. Tchau.